O Jacarei que faleceu ontem nem uma semana Todo bloco de carnaval Fez uma homenagem pra ele E eu gostaria de pedir dos Playbimbos e todos que estão aqui Uma salva de palmas pro senhor Tiné O maior carnavalesco de qual é o Jacarei Valeu? Agora vamos brincar, DJ, pode chutar Vamos até de noite João de Oliveira, é, João de Oliveira É um sucesso total aqui Olha aí Praça da vitória, é isso aí Carnaval 2014 Mais um ano sensacional Arrastando multidão Uma recatinha Muito obrigado Show, show, show Arrasou Arrasou Show Arrasaram, arrasaram Show Esse é o carnaval Vamos ver a galera aí Agora é o momento de receber E agora, e agora a correria E agora o gelado, tá rolando agora E a galera só na cervejinha agora não Tática Se não tiver pulseira Não tem refrigerante Não tem sinteiro É isso aí galera Esse é o Playbimbos Sucesso total dos 2014 Diretoria, essa é a diretoria Show de bola Valeu galera